Vamos emagrecer gente, vamos emagrecer. Estamos aqui nos bastidores do hoje em dia. Acabou aqui a quinta temporada do Além do Peso. Acabou de acabar. Acabou de acabar, bro. Um balanço geral, literalmente, sobre essa quinta edição com o Rafael Vanuti sendo o grande vencedor. Então, quando me falaram que ia ter um Além do Peso famosos, a gente acha que a fama vai atrapalhar um pouco o treinamento, o comprometimento dos participantes. Então, eu fiquei um pouco descrente. Falei, só tem um jeito de saber se isso é verdade ou não, é na prática. E os participantes me surpreenderam. Eles vieram realmente, abandonaram um pouco a carreira de lado, a carreira artística, e vieram aqui pra mudar de vida. Eu acho que o que o André Gabé falou, acho que define bem o que é o Além do Peso. Acho que é o participante que talvez tenha absorvido melhor o espírito do Além do Peso, que é da transformação, não só corporal no sentido de perder peso, mas da transformação de vida, renascimento. O Além do Peso é uma oportunidade da pessoa refletir durante três meses, às vezes as temporadas duraram um pouco mais, sobre o que ela quer realmente pra vida dela, o que faz ela realmente feliz. E eles acabaram descobrindo isso, e de quebra levaram 180 quilos quase, em seis participantes apenas, o que dá uma média de mais de 30 quilos por participante. Legal. Manda um recado então pra todo mundo que está assistindo a gente, e recomeçar agora em 2016 um projeto, se inspirar neles também, né, bro? Então, faça o seu próprio Além do Peso, eu falo disso pra todo mundo. O que você precisa é estabelecer metas semanais, se cobrar, não é tanto faz se você atingiu ou não, quando você não atingir, você não vai ser eliminado, porque não tem uma balança como aqui, mas você tem que correr atrás do seu prejuízo e fazer dar certo. Se não der certo, você tem que mudar. Quando você faz a mesma coisa, você tem o mesmo resultado, então tem que fazer coisas diferentes, tem que ter um estilo de vida diferente, praticar exercício físico, não tem remédio melhor pra saúde, que é você ter um corpo ativo e feliz. Então, toca pra frente, o que passou, passou, se cair, levanta, segue em frente, porque nada paga, não tem prêmio que compense você realmente se sentir feliz consigo mesmo, tá? Muito obrigado, bro. Obrigado pelo contato. Valeu, gente. Ele que me convidou pra chegar, tá tudo aqui. E aí, vamos emagrecer. Vamos emagrecer, gente. Eu sou de ser gordo, ó. Acompanha esse cara e toca o pau. Beijo. Obrigado, bro.